Vocês andam sempre atrás de nós, passam pelo Facebook do CC e vão ao Facebook do CC. Não, andam mesmo sempre atrás de nós. E vão ao Facebook da Carolina. Andam sempre atrás de nós por causa de bilhetes e passos para os festivais. Vão até a te pegar. Começam a portuguescenas. Andam sempre atrás de nós por causa de bilhetes para os festivais. Vocês não se podem queixar este ano. Temos estado a dar tantos bilhetes para os festivais. É verdade, por acaso este ano... E agora temos um passatempo mesmo daqueles... Mais um passatempo, é verdade. Pensavam que não íamos dar passatempos para o Superbox Super Rock. Passatempos? Passatempos. Exato. Vamos dar passatempos. Pensavam que não íamos dar passos para o Superbox Super Rock. Estavam enganados. Temos um passo para ti e para mais três amigos. São quatro passos para o festival. Um lugar de estacionamento, quatro pulseiras front stage, quatro pulseiras VIP e quatro t-shirts. Isto vai ser o melhor festival, ok? Vai ser a bombar. É verdade. Para ganhares, apenas tens de fazer um vídeo contigo e com os teus três amigos, que queres levar contigo ao festival e mostrar que não há nada, que não há mesmo nada melhor do que ir ao Superbox Super Rock com os teus amigos. Queremos saber porque é que mereces este prémio, porque é que tens mesmo que ir ao Superbox Super Rock e porque é que este festival é o melhor festival. Tens até segunda-feira para postares o vídeo no mural do nosso Facebook. Já sabes, todas as dúvidas, todos os esclarecimentos podem ser, portanto, esclarecidos na nossa página do Facebook no final do programa neste post, ok? Quem é, amigo? Quem é? 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 Quem é?